Fala galera, aqui é Hitor, e aqui estou trazendo mais um vídeo E aqui estou trazendo um vídeo de um jogo O que hoje, que este ano está fazendo, é 25 anos Sonic the Red Hog Eu baixei ele pelo Google, todos esses aplicativos pagos que eu estarei mostrando É tudo baixado pelo Google, não tenho nenhum Aptoide não Oxi, entra, entra Nossa, está muito bugado, está muito lento Está muito lento, nossa, é porque está gravando Até o gravador está lento Vai, vamos numa nova partida A gente só pode jogar com o Sonic, né O Sonic 2 está para escolher com o Knuckles, o Tails E o Sonic, ou o Sonic e o Tails E vamos começar aqui, né Nossa Lento Tipo, eles fizeram um jogo de um jeito que não precisasse de nenhum Start Nem, quer dizer, nenhum Select Nada precisasse do Select, então Eles fizeram Então, eles colocaram aqui de um jeito que Dê para colocar no celular Ó, Touch Screen Só que imaginem como seria o Super Mario World Desse mesmo jeito aqui Como que a gente faria lá para dropar o item A gente teria que tomar lá o Hit E pegar lá o item E se fosse do Flor de Fogo, pior ia Valia mais a ideia O que você vê Opções Controles Controles Vamos até um Boa Ok, a gente já pode começar o vídeo Nossa, devia ter feito isso daqui antes de começar o vídeo Bom, vamos começar lá, Gameplay Vamos começar Nossa, está muito lento Muito lento Isso está muito lento Ai meu Deus, que lento Mano, isso está muito lento Mas mesmo assim ele está lento Me salvar Me salvar Da aquela maldita abelha Já está há três minutos o vídeo E eu prometi para o meu pai que ia ser curto Bom, vamos gravar Sonic 3 de roguer Eu vou postar mais um vídeo no meu canal Que é se o Google fosse um homem E eu estarei fazendo o papel do Google Até que foi sexta-feira Tipo, eu estou postando esse vídeo para na quinta Mas na verdade agora é sexta-feira Depois eu explico E por que eu estou cantando Ferrou Ai meu Deus Foi Foi Não foi Ui 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 Veio lhes trazer um novo som Falou sério Espere E aí meu velho Vejo que ele embarca em uma nova aventura Com as portarinas e está pronto para a luta É perigoso ir sozinho Leve isso aqui Olha meu velho Realmente nada mal Posso Posso dizer que você me dará um conselho legal Mas nunca vi uma espada de tal tamanho e formato Meu Deus Não é uma espada Como que eu posso dizer isso? Não falo Nossa galera Foi mal galera Eu deixei a música me dominar Foi mal Tá Galera eu só quero jogar aqui o primeiro mundo Ok Vou jogar um mundo pro Vídeo Vou jogar um mundo pro vídeo Os vídeos de Sonic e T-Headhog Estarão saindo na Ter Na Nas quintas E eu galera Ó Uma história Saber que a história do game É contada pelas fases É É sim Ó Aqui estamos na Green Hill Zone O começo de tudo O começo de tudo Aqui eles ainda Ainda é um mato Depois vamos pra Pra zona do mármore O começo da construção Começo de toda a construção Depois Depois Nós vamos Nossa O que que vem depois Ui Galera Deixem as Ó Deixem a lista das fases aí nos comentários Por favor galera Eu insisto Eu insisto Galera Também Eu vi que tô com poucos inscritos Ó Eu não tô me indicando inscritos Mas por favor galera Ó Divulguem o canal Manda o canal Pra um amigo seu Manda Pede pra aquele amigo Mandar o canal Pra outro amigo dele Meu Deus Por favor galera Se Se vocês puderem Eu vou Tá perdendo Pra vocês Com todo amor No meu coração Meu Deus Se essa tela Se essa tela Não virar Eu vou Eu vou gritar Se essa tela Se eu não conseguir Passar dessa mola Mola Pula 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 Arroei Pula Mas E aí Kika Opa Meu Deus Ai Galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva Se você não for inscrito Como eu já falei Divulguem o canal Pros amigos E pros amigos Dos seus amigos E pros amigos Dos amigos Dos seus amigos Dê like E se inscreva Tchau Tô muito desanimado Véi Sério Tchau